Boa tarde, meus amores! Iniciando nessa tarde mais uma aula de língua portuguesa, certo? Então, nosso primeiro conteúdo do livrinho 2, abrindo aí na página 2, certo? Tem no supermercado. Então, vamos observar aí na página 2 e 3 o que encontramos no supermercado. Ó, ofertas! Isso, a gente encontra ofertas no supermercado. Nem sempre, né? Mas tem momentos que a gente encontra, sim, umas coisas mais baratinhas. Então, olha aí, ó. Vários produtos que utilizamos na nossa casa, como feijão, arroz, biscoito, carne, alface, produtos de limpeza como sabonete, shampoo, alvejante, sabão em pó. E todos eles estão com valor. Quando vamos ao supermercado, temos que encontrar tudo com os preços, né? Senão, como é que nós vamos comprar? Se não soubermos o preço das coisas, não é verdade? Então, quando vamos ao supermercado, além da gente encontrar produtos, né? Isso seja de limpeza, seja de alimentos, a gente tem acesso aos valores, tá bom, gente? Então, a imagem destas páginas é um folheto. Onde encontramos folhetos como esse, gente? Onde será que a gente encontra? Então, na entrada, geralmente, dos supermercados ou nos caixas, a gente sempre encontra esses folhetos mostrando pra gente as promoções. E por que eles entregam pra gente esses folhetos? É uma forma de propaganda, né? Tem aquele velho ditado que diz, a propaganda é a alma do negócio. Então, o supermercado só vai estar cheio se eles fizerem a propaganda dos produtos que eles vendem. Então, geralmente, a gente encontra no supermercado, certo? Para que esse tipo de folheto serve? A tia acabou de dizer, né? Então, pra propagar, pra fazer a propaganda dos produtos e vender bastante. Vocês, sua família, costumam observar folhetos como esses antes de fazer compra? Então, a mamãe e o papai, eles têm o hábito de observar primeiro os valores das coisas pra depois ir ao supermercado, hein? Pergunta aí pra mamãe e pro papai. Vamos aí à página 4. Então, quando a gente vai pro supermercado com a mamãe e com o papai, geralmente a mamãe e o papai, eles fazem uma lista de compras, né? Vamos ver o que é que tá faltando aqui em casa, né? Eita, faltou sabonete, temos que comprar sabonete. Chega, faltou macarrão. Então, geralmente a mamãe e o papai sempre fazem uma listinha de tudo que está faltando pra quando chegar lá nas compras do supermercado não esquecer nada, né? Isso? Então, é isso que nós vamos ver aqui na página 4, ó. Vamos às compras. Observe o texto a seguir. Sobre o que você acha que ele trata. Ouça a leitura que o professor vai fazer do texto para saber se a sua opinião está correta. Vamos lá. Arroz, feijão, carne, vagem, vinagre, farinha de trigo, uma caixa de ovos, cinco maçãs, jabuticaba, duas berinjelas, alface, erva doce, uma lata de ervilha, espinafre, uma bandeja de iogurte. E aí, o que é isso mesmo, gente? Isso é o quê? A tia acabou de citar antes. Isso! Uma lista. Lista de compras, exatamente. Então, quando o papai e a mamãe vão ao supermercado com uma pia desse, eles costumam fazer uma lista de compras. Isso serve para a gente não esquecer nada do que está faltando em casa, certo? Então, vamos aí para o desafio. Ó, logo abaixo temos o desafio que diz o seguinte. Questão 1 Por que as pessoas costumam fazer listas de compras? Converse com o professor e os colegas. Questão 2 Em sua opinião, as pessoas sempre compram o que realmente necessitam? Ou acontece de elas comprarem coisas que elas também não precisam? Comente. Então, essas duas perguntinhas, a gente vai debater aí na nossa interação, né? Realmente. A segunda pergunta, quando eles dizem Será que quando a gente vai ao supermercado a gente compra somente o que a gente precisa? O que é que vocês acham? Então, pensem aí para a gente debater daqui a pouquinho na nossa vida de interação, certo? Vai ser muito legal ver a opinião de vocês referente a essa perguntinha. Então, enquanto isso, vamos à página 5 Temos aqui um exercício, que é o jogo rápido Que é referente a essa página aí que nós falamos sobre a listinha de compras, ó A primeira questão diz Na lista da página anterior, há que tipos de produtos? De limpeza em geral De higiene pessoal Alimentos Na página anterior, certo? É a página 4, viu meus amores? Na página 4 Questão 2 Nessa lista, há legumes e verduras Pinte a seguir o nome desses produtos Então, vamos lá, vocês pintando, certo? Os legumes e verduras existentes aí Nessa página, né? Nesse quadradinho Que é uma lista Questão 3 Há também duas frutas na lista Copie a seguir o nome dessas frutas Então, tem duas frutas, meus amores, aí Nessa listinha de compras também Então, façam o favor de escrever o nome dessas duas frutinhas Para a gente debater daqui a pouco Questão 4 Na lista de compras Os nomes dos produtos Nessa listinha de compras O nome dos produtos, eles estão organizados em ordem alfabética Ou eles estão organizados Estão organizados em ordem alfabética Ou não estão organizados em ordem alfabética Aprendemos que a ordem alfabética Ela segue a ordem do alfabeto Palavras com A, com B, com C, com D, com E Seguindo a ordem do alfabeto Então, vocês acham que essa lista Elas foram escritas seguindo a ordem do alfabeto? Ou elas não estão organizadas em ordem alfabética? Então, marca aí o X no que vocês acharem Para a gente debater daqui a pouco, certo? Ó, um pouquinho de ciências Dentro da nossa aula de língua portuguesa Olha aí a interdisciplinaridade Né? Quando a gente estuda uma matéria dentro da outra Então, hoje a nossa aula é de língua portuguesa Tia, o que é que tem a ver agora com ciências? Ó, estamos falando de alimentos, certo? Lista de alimentos Então, tem tudo a ver com a ciência Então, vamos ver o que é que diz aí a ciência para a gente Legumes, verduras e frutas São alimentos que fazem bem a nossa saúde Na disciplina de ciências Você pode saber mais sobre as características E como eles ajudam na manutenção da nossa saúde Certo? Então, como estamos falando de listas de supermercado Listas de compras Inclui as verduras, os legumes, as frutas, né? E nas ciências a gente aprende a fundo Sobre a função de cada alimento no nosso organismo, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, meus amores Ó, vamos à página 6, certo? Nas embalagens Ó, quando vamos ao supermercado Temos que prestar bastante atenção nas embalagens É muito importante, certo? Além de prestar atenção se ela está lesionada Como assim? Rasgada, né? Com algum furinho A gente não pode comprar Pode ter sido algum inseto, né? Como um ratinho que roeu Então, a gente tem que estar bastante atento E além disso Tem a data de validade Que está na embalagem Que é muito importante A gente, ó Ver a data de validade Para não comprar nada fora da validade E fazer mal para o nosso organismo, certo? Então, vamos lá Nas embalagens Os produtos Dos produtos Nós podemos ler muitas informações Não apenas por meio das palavras Mas também das imagens Das cores E do formato delas Observe as embalagens a seguir Ó, gente Nas embalagens A gente consegue ver O que é cada coisa Por exemplo Nessa primeira embalagem Temos uma pipoca Certo? Pipoca da marca ideal Na próxima Nós temos forninho Barra de cereal Estrado de tomate especial Supremo Que é um cereal matinal Margarina Bombom júnior Farinha de milho Sabonete Geleia Papel higiênico Sabão em pó Colônia De bebê Jovial Com shampoo Detergente E pequenino Que é uma comida Para cachorro Certo? Então A gente consegue Além de ler Isso através das palavras A gente consegue visualizar Através das imagens Certo? Lembrando Que as embalagens A gente sempre tem que prestar atenção Para elas não estarem violadas Ou seja Rasgadas Se tiverem violadas Que é rasgada Com algum furinho Não comprem Certo? E observem sempre A data de validade De cada embalagem Vamos para o desafio Ó Primeira questão do desafio Quais dos produtos ilustrados São de higiene pessoal? Contorne de vermelho? Então vai lá E circula de vermelhos Que são de higiene pessoal Segunda questão Quais são Usados na limpeza De roupas E de louças? Contorne de azul Então o que a gente usar Para limpeza De roupas E de louças Circulem aí de azul Terceira questão Existe alguma embalagem Em que há um produto próprio Para alimentação De animais Se houver Marque um X Ao lado desse produto Certo? Quarta questão Quais os produtos apresentados São usados na alimentação De seres humanos? Comente Então vamos comentar Quais deles são usados Para alimentação Dos seres humanos Ou seja Nossa alimentação De pessoas Ok? Questão 7 Aliás Página 7 Né? Que é o nosso momento De ortografia Né? Vamos fazer uma pequena Revisão aí nessa página Ó A professora Cátia Oi ela de novo Ela aproveitou a aula Sobre as embalagens De produtos E revisou com os alunos Algumas letras Que eles já estudaram Vamos revisar também Meus amores Não é somente A professora Cátia E os alunos dela Os alunos da tia Érica Juntinho com a tia Érica Também revisa O que a gente já estudou Né? Isso? Então vamos lá Assinale com um X A marca do produto Cujo nome começa Com a mesma letra Do nome de Valentina Então quais desses produtos aí Tá começando Com a primeira letrinha Do nome Valentina Qual é a primeira letrinha Do nome Valentina Qual é? Isso Então procura aí Certo? Quais desses produtos aí Tá começando Com a letrinha Hum A primeira letrinha Do nome Valentina Vamos lá Marca o X E daqui a pouco A gente vê se vocês acertaram Escreva a seguir O nome dessa marca Então a marca Que começa com a letrinha Do nome de Valentina Copia aí na tarja Ó A tarja Tem que ser com a letra Bem redondinha Certo? É uma regrinha Dessa tarja Não pode fazer Letrinha pequena Atenção Juliana Juliana Página 1 do material O J O J Então verifiquem Se nessas imagens Aqui ó Realmente eles começam com o J Se começarem Colem lá Certo? Tá bom? Tudo entendido? Então vamos para a página 8 Na página 8 Com o M Então procura aí Quais dessas embalagens Está começando com M E liga o Matheus A esse produto Certo? Nicole Observou que entre as embalagens Havia um produto Que é usado pelo cachorro dela Ajude o cão a chegar ao produto Cobrindo os pontilhados Com a letra N Em suas quatro formas Ó Então vocês cobrindo aí Os pontilhados da letrinha N Né? O N de navio Então vocês ajudarão o cachorrinho A chegar à embalagem Da comidinha dele Então contorne aí Direitinho em cima do pontilhado Ok? Vamos à página 9 Ana identificou um produto Cujo nome tem a mesma letra inicial Do nome dela Ana Ana Começa com que letrinha mesmo? Isso Muito bem Então contorne a imagem Que começa com a letrinha Do nome Ana Certo? Ulisses Ulisses gosta muito de comer geleia Também gosto, viu meus amores? Com biscoito salgado Descubra qual é o sabor de geleia preferido dele E depois pinte a fruta correspondente Dica A fruta que dá sabor a essa geleia Começa com a mesma letra do nome de Ulisses Então Ulisses começa com a letra Isso Então essa fruta também começa com a mesma letra Que começa o nome Ulisses Vamos lá? Então vocês vão circularem e pintarem Aliás somente pintar Vocês vão pintarem a frutinha Isso Depois logo abaixo Aí nessa linha Vocês irão escrever o nome da fruta Que você pintou Certo? Abaixo nós temos Observe a embalagem abaixo E escreva nos locais indicados No quadro A letra inicial Da marca desse produto Nas quatro formas pedidas Olha a responsabilidade Temos que escrever agora Sabão Opa Opa Começa com que letrinha? Então vocês terão que escrever Essa vogal das quatro formas Atenção Letra maiúscula de forma Escreve aí Letra minúscula de forma Pia o que é o de forma? É o de imprensa É a mesma coisa Letrinha de forma É a mesma coisa de letrinha de imprensa Certo? Então escreve aí Letra maiúscula cursiva Pia o que é o cursiva? É o manuscrito Certo? É a mesma coisa Então escreve aí A maiúscula Letra minúscula cursiva Que também é a mesma coisa De manuscrito Então escreve aí Meus amores E vamos para A última página de hoje Que é a página 10 Certo? Eduardo disse Que sua mãe usa Um dos produtos Para fazer o molho De macarronada Que ele adora Observe Os produtos Na página 6 E complete A seguir O nome desse tipo de produto Dica Ele começa Com a mesma letra inicial Do nome de Eduardo Então vamos lá Contornando Essa palavrinha Para formar o nome Certo? Que produto é esse Que ele adora Na macarronada? Que tipo de molho é esse? Está bem explícito Bem claro Aí na frente da gente Então só é contornar Certo? Agora Contorne Todas as letrinhas E Que você encontrar No nome do produto Então lá onde você Contornou Procure as letrinhas E E circule Todas que existirem Aí Certo? Isis Mostrou para a turma O pacote de pipoca Alimento que ela gosta de comer Assistindo a televisão Contorne Na embalagem O nome da marca do produto Depois escreva As quatro formas Da letra inicial Dessa marca Então vai lá no produto Certo? Contorna O nome da marca do produto E ao lado Escreva as quatro formas Do I O I maiúsculo manuscrito O I minúsculo manuscrito O I maiúsculo de imprensa Que é o de forma E o I minúsculo de imprensa Que também é o de forma Certo? E a professora Cátia Relembrou com as crianças Que algumas palavras Apresentam duas Ou mais vogais juntas Formando encontros vocálicos Que já estudamos sobre isso Então quando duas vogais Elas estão juntinhas Na palavra Isso formou um encontro Vocálico Não é isso que aprendemos? Então leia as informações Das embalagens a seguir E contorne os encontros De vogais Então onde vocês encontrarem Aí nessas embalagens Duas vogais juntinhas Circule as vogais juntinhas Que essas vogais São chamadas de encontros Vocálicos Certo? Ai que aula boa Deu pra aprender Bastante coisa E deu pra relembrar O encontros vocálicos Sobre a letra I O E O A O U O O Ou seja As vogais Foram relembradas Hoje na nossa aulinha Com as embalagens Com tudo que tem No supermercado Com as listas de compras Então revisamos Tudo isso Que a gente já tinha estudado Então aqui meus amores A gente encerra A nossa aulinha de língua portuguesa E a gente se encontra Daqui a pouquinho Na nossa interação Então ó Beijo E até daqui a pouco